E aí Não tem um homem fugiu Rapaz eu saia correndo atrás meu amigo E bem na hora ia saindo Ia entrando Ia passando estudante Um estudante na pop Aí eu montei na garupa aqui Fui na garupa aqui Desse jeito aqui Aí eu passava perto do caboclo Sapatado Aí fazia a volta não Sapatado Não derrubava ele Rapaz aí eu consegui ver que não derrubava Aí ele entrou para dentro do quintal Entrou para dentro do quintal Tinha uma mulher lavando roupa E aí ele não grita Aí o senhor ele deve estar fugindo Ela está presa Vai ser autuado Aí sabe o que a mulher falou? Depois deixa ele passar para o outro quintal almoço Já se corta Ela não está querido Rapaz o caboclo deu uma barba aqui O que o dono está aqui Se ele está morrendo pulou Quando ele pulou Hum Hum Cachorro Pronto o homem está pego Rapaz aí eu segurando uma população aí A população querendo quebrar ele Não legal deixa comigo Não bate nele não Aí eu vou levando ele aqui Que legal foi disso Sozinho A D.H.C. Chega e fez então Que lindo Rapaz eu fui confiar para o homem vestir a camisa O homem foi vestir a camisa Quando o cara Aí quando eu entreguei para ele Aí eu disse Agora foi de lado ele para conversar Aí eu botei ele na cela e sim Mas não faz nada com o bichinho rei não Então é um bichinho Que legal a gente Que legal a gente